Um projeto de lei quer tornar mais ágil a atualização de laudos médicos a pessoas deficientes. A proposta do deputado Nilson Berlanda quer que seja implantado um sistema de agendamento para pessoas com deficiência que precisam comparecer em unidades públicas ou privadas de saúde. Na justificativa, o parlamentar lembrou que no processo atual aumenta a demanda, gera filas e desgaste aos que buscam o serviço. A matéria foi aprovada pela Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência. A intenção é desburocratizar, conforme ressaltou o relator, deputado Márcio Machado. Como relator do projeto de lei, o qual irá facilitar aos deficientes para que homologuem de fato a sua deficiência, porque a cada ano ele tem que ir lá novamente no médico, fazer toda aquela questão burocrática, todo o empenho. Imagine um cadeirante ter que sair da sua casa e ir no sistema único de saúde. É difícil, demora, tem no Fila do SISREG para esperar um médico especialista, então um projeto de alta qualidade vai ajudar muito as pessoas aqui em Santa Catarina. O colegiado também aprovou requerimentos que autorizam o Parlamento Estadual, por meio da Escola do Legislativo, prestar apoio à realização do terceiro seminário da APAI, em julho deste ano. Também para a realização de um seminário com o tema Aspectos Neurológicos na Aprendizagem. O evento está previsto para o dia 26 de maio. Outra atividade que teve requerimento aprovado pela comissão foi o Seminário sobre Educação Especial para Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. A data ainda será definida.